Música Meu nome é pastor Flávio Augusto, eu sou pastor da Igreja Cristã Restaurando Vidas. Eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, você de Selândia, você de Taguatinga, você de Samambaia, você de toda a região do Distrito Federal, a participar conosco do nosso culto de domingo às 19 horas. Falei, às 19 horas, o culto de domingo é o culto da família, aqui na QSC3, lote 30, Taguatinga Sul. Vou repetir o endereço? QSC3, lote 30, que está aí no seu rodapé em Taguatinga Sul, você e toda a sua família são os nossos convidados e nós queremos abraçar você e nós queremos conhecer você. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus